A guitarra e o violão vibram as cordas para produzir o som. Para uma baixa tensão, as cordas vibram num tom específico. Assim como uma canção que você ouve na rádio lhe dá boas vibrações, deve-se considerar os inteligentes sistemas de produção que existem por trás das cordas. As cordas são fundamentais para produzir o som da guitarra. A produção começa com a observação feita em um cabo utilizando um microscópio estéreo. É aumentado até 100 vezes para encontrar defeitos em um cabo hexagonal. Na continuação é medido o diâmetro do cabo com o micrômetro digital. Agora o cabo é enrolado e esticado ao máximo em uma máquina de testes. A máquina o estica até que ele se rompa. Este teste é para verificar o rendimento e a tensão. O equipamento mede a distância e a carga suportada pelo cabo antes de se romper e verifica quanto de tensão a corda pode suportar. Agora o cabo é submetido a um teste de torção. A máquina avaliará qual a capacidade de torção. Gira rapidamente enrolando-o até que se rompa. Dessa forma é medida a resistência e a elasticidade. Estes terminais de plástico irão se juntar às cordas. O equipamento os seleciona. A máquina vibra de tal forma que seleciona um dispositivo de cada vez. Assim é segurado que só passarão os que têm o tamanho correto. Os terminais são disparados pelos pistões até um cubo que está embaixo. Em seguida, na ranhura do terminal, passará a corda. Um mecanismo adapta nos terminais cada corda à medida que descem pela máquina. O cabo passa pelos rodízios que o dirigem a cada guia, alinhando-o ao terminal. Depois, a máquina gira, torcendo a corda e enrolando-a ao terminal. Observe em câmera lenta. As cordas já unidas aos terminais caem em um depósito. Se encaixa um terminal com o núcleo do cabo em uma máquina e se enrola cada envoltório no núcleo do cabo. O terminal é encaixado no equipamento e receberá um filamento de bronze ou níquel e enrolará ao redor do cabo. A máquina faz o cabo girar. E com essa ação, se agarra em todo o envoltório. O equipamento confere se o cabo está todo revestido. Sensores de informática controlam a velocidade com que a corda é enrolada, assim como a sua tensão. O equipamento aplica a quantidade de tensão de forma que fique justo por toda a extensão do núcleo do cabo. As cordas são unidas e depois separadas, 144 em cada conjunto. As cordas de violão também podem ser de nylon. É encaixada a corda de nylon na máquina. Esta corda sai de uma bobina. Em seguida, a corda de nylon recebe um cabo de cobre banhado a prata. O equipamento gira e faz com que o cabo se enrole envolvendo toda a extensão, unindo-os. O equipamento retorna para assegurar que tudo está no lugar. As cordas são retiradas e colocadas em uma persiana. A gravidade faz com que as cordas estiquem para depois serem enroladas e colocadas em uma cinta transportadora. Em seguida, as cordas são armazenadas em um recipiente de plástico que tem uma barreira neutralizadora de gás para evitar a corrosão. E finalmente as cordas já estão prontas para umas boas vibrações. A gravidade faz com que as cordas estão prontas para as cordas. A gravidade faz com que as cordas estes, e aí A gravidade faz com que as cordas estes, A gravidade faz com que as cordas estes,